É difícil não amar tudo isso? A gente sabe, as praias são riquezas da nossa Santos. Mas pensando em preservar a saúde de todos, elas estarão fechadas nos dias 31 e 1º. Não teremos queima de fogos e a fiscalização será rigorosa. O secretário de Segurança Sérgio Delbel está aqui com a gente e vai explicar como vai funcionar a Operação Réveillon. A começar pelo horário, secretário. A partir da 0h do dia 31 até a 0h do dia 2 de janeiro, não será permitido nenhum tipo de movimento na praia. Os quiosques permanecerão fechados, inclusive para delivery. Os ambulantes não poderão transitar ou se fixar em qualquer trecho da praia e também das calçadas de ambos os lados. E também estará proibido qualquer tipo de barraca, mesmo aquelas domésticas, na nossa ordem. Vamos seguir com as barreiras sanitárias? As barreiras prosseguem até o tempo que for necessário. Elas têm se demonstrado bastante eficientes. A gente tem conseguido fazer retornar aos seus locais de origem alguns ônibus de turismo e vans também, que vinham para a nossa cidade sem a devida autorização. Então, elas vão prosseguir. As fiscalizações serão intensificadas? Bastante intensificadas por meio da Guarda Municipal, da fiscalização dos departamentos da Prefeitura e da Polícia Militar. Eles vão estar de olho vivo em relação... A fiscalização em relação a alguma barraca, ambulante, quiosque que insiste em funcionar e também impedir que as pessoas acessem o trecho de areia da praia. Secretário, qual que é a principal mensagem nesse fim de ano? Que independente de fiscalização e de proibição, as pessoas tenham a máxima consciência possível para a gente não levar esse vírus para 2021. A gente tem que comemorar em família, é um pouco mais de sacrifício que a gente pede, mas eu acho que vale a pena. O Covid e a pandemia ainda estão entre nós, as pessoas estão se infectando e, infelizmente, algumas ainda estão morrendo. E não seria legal, por causa de uma data, simplesmente, a gente pôr tudo a perder. Música Música Música